1 Pedro 2, capítulo 2, verso 15, ao versículo 20. Aleluia. Bom estarmos aqui. Glória a Deus. Vamos ler. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos. Como livres e não tendo liberdade para a cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Mas, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é uma coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, sofre agravos. Padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis? Isto é agradável a Deus. Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, agradecemos, Pai, pela sua palavra que temos lido. Pai Santo, pedimos que o Senhor nos abençoe. Agora, enquanto vamos meditar, vamos considerar um pouco da palavra do Senhor. Dependemos em tudo do Espírito Senhor, para nos guiar, para nos conduzir, para que essa palavra seja de bênção para todos, Pai. Abençoa a igreja que está aqui nesta manhã, como aqueles que estão também, através da conexão, que o Senhor seja com cada um, em cada lugar. Que a presença do Senhor seja com cada um dos seus filhos. Que a palavra do Senhor possa verdadeiramente falar conosco. É a nossa oração, Pai, no santo nome de Jesus, e para a glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Cantemos mais uma vez sobre a graça do Senhor. Pai, no santo nome do Senhor, que a honra infeliz salvou. Eu cego por mais vezes, o Senhor já perdido ele me atiu. Aleluia. Podem se assentar, irmãos. Antes de mais nada, irmãos que sempre enviam saudações, próprios irmãos na Argentina, na fronteira, e a gente não lembra todos os nomes, mas vários, mas saudações aos irmãos lá em Caxias. Há muitos deles que estão na conexão, estão também assistindo o culto aqui pela internet. Domingo, tivemos problema aqui na transmissão pelo YouTube. Eu estava lá na expectativa de assistir. O culto lá ia começar às nove, mas às nove de lá seria às dez daqui, porque lá eles não têm horário de verão. E eu não consegui. Tentei, não consegui, porque fiquei sabendo que não estava no YouTube. Mas eu espero que hoje está saindo tudo bem. Eu pensei nesse pensamento, talvez a gente chegue a ele, sobre atitude. Tomando algumas citações do profeta, talvez a gente fale um pouquinho disso, nessa escritura que nós lemos, o apóstolo Pedro está dizendo que esta é a vontade de Deus, que você faça a coisa certa. Você faz a coisa errada e ela vai te acompanhar. A nossa atitude nas coisas, sempre pensando, você diz uma coisa, é como o policial diz para quando alguém é preso, no Brasil, não sei se há muito esse costume, mas eu tomei a lei igual. Mas o policial diz assim, você tem o direito de ficar calado. Tudo o que você disser pode ser ojado contra ti. Isso é verdade em tudo. O que você fala, ou é a teu favor ou é contra você. Então, é muito importante a nossa atitude, o que nós fazemos, o que nós falamos, como nós julgamos as coisas, porque aquilo vai nos acompanhar depois. Por que Caim teve que fugir? Porque ele matou seu irmão. Ele teve que se tornar um fugitivo. Então, faz algo, depois a pessoa fica fugindo daquilo. O Adão, a Eva escutou a serpente, o Adão escutou a Eva, depois tiveram que fugir de Deus. Eles não tinham, mas era medo agora, porque estava errado. O apóstolo Paulo disse que nós, com cara descoberta, como num espelho, podemos chegar, então, sem medo, quando você... É aquilo mesmo, quando você não está fazendo um teatro, um papel, mas quando você realmente sabe que a sua atitude é correta, o que você tem feito está certo, você não tem medo de se apresentar. E o apóstolo Pedro disse que você fazendo assim, você tapa a boca de homens insensatos, pessoas loucas, que estão a ponto, só esperando uma coisinha para te condenar. Mas quando você faz a coisa certa, isto tapa a boca dos insensatos, ignorantes e insensatos, diz o apóstolo. Ele disse, ainda que sendo livres, mas não tendo liberdade, ou seja, como livres e não tendo a liberdade por cobertura, para pecar, para malícia, mas como servos de Deus. Quer dizer, você é livre, você não é salvo pelo que você faz, mas pelo que você crê. O que mostra a sua avação é o que você está crendo, não o que você faz. Mas quando você crê corretamente, você se livra de você mesmo, da tendência humana, e você passa a refletir a vontade de Deus. Então, eu achei importante isso aqui, como ele disse, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Você é um escravo, é um preso de Deus. O seu mover, o nosso mover, deve ser o de Deus. Então, as coisas realmente vão dar certo. eu estava anotando ali quando o irmão Eladio estava falando, até anotei algumas frases que eu gostaria, coisa que nós já falamos e conhecemos, mas estava dizendo Satanás, ele citou o que o profeta diz ali, Satanás é inofensivo. Sabia vocês que Satanás é inofensivo se ele não tem o que usar? Satanás não faz nada como espírito, ele tem que fazer, usar alguma coisa. Então, ele já no Éden, ele não podia fazer nada, mas ele buscou, buscou e achou entre os animais um animal que ele podia usar. A serpente era a mais astuta de todos. Podia falar, era semelhante ao ser humano, olhando fisicamente não parecia nenhuma diferença. você está vendo um corpo, um rosto, mas você precisa ver mais do que um corpo, do que uma face, você precisa conhecer o espírito. Por isso, a Bíblia fala de discernimento de espírito. Aqui nós poderíamos parar e falar por muito tempo. Discernimento de espírito. Você pode, um jovem, por exemplo, uma jovem, está casando com um filho da serpente, uma filha da serpente, por falta de discernimento de espírito. Ah, mas ele é boa pessoa, ela é boa pessoa. Você precisa mais do que uma boa pessoa. Aliás, Jesus disse que não tem boa pessoa. só há um bom que é Deus. Só existe um que é bom que é Deus. Então, se tem Deus, é bom, se não tem, não é bom. As nossas atitudes não são boas. Nós temos atitudes humanas, mas quando Deus está em nós, somos impulsionados por ele. então, não é? Então, o diabo é inofensivo se não tem o que usar. Ele hoje, além de usar pessoas, ele usa aparatos, aparelhos, sistemas, de todos os meios que você pode imaginar, principalmente, começou usando a televisão e hoje ele usa a internet de uma maneira terrível. É uma coisa, ele trabalha direto, de todos os meios, é com imundícia do mundo, com religião, com fofoca das pessoas, brigando pela internet, discutindo, se maltratando, pregando doutrinas e coisas usando a internet. Se você, como um cristão, vai ver que não há, o profeta disse, nunca você vai ter ganhos com a discussão. nunca ninguém vence a Satanás com discussões de palavras. Não. O profeta disse, Deus não discute nem seus filhos. Alguém quiser discutir contigo, não discuta. Siga o teu caminho e deixa ele seguir o dele. Não se discute. Então, se Satanás não tiver o que usar, alguém, ou coisas para ele usar, ele não faz nada. O profeta disse, você não precisa ter medo de Satanás quando você está lá na floresta. Ele não faz nada. Ele, como espírito, ele não pode fazer nada. Ele tem que entrar em alguém, possuir os pensamentos de alguém, utilizar a inteligência, o argumento de uma pessoa, então ele passa a atingir alguém também. Ele mata, ele rouba, ele faz de tudo usando corpos, usando pessoas. Nunca fará nada. Então, o profeta diz, ali você pode se sentir tranquilo na floresta, porque Satanás não tem ninguém para usar lá. Aleluia. É isso que é maravilhoso. Agora, se você está na cidade, tenha cuidado, porque você está caminhando no meio de demônios. Toda hora você está cruzando por demônios. E as pessoas, as pessoas são possuídas, ungidas por espíritos. e se a pessoa não está ungida com o Espírito Santo, ao ela escutar outra pessoa, ela muda seus pensamentos e passa a pensar como aquela outra pessoa. Sabia disso? O então não precisa nem ouvir, só o contato de espírito. O profeta conta daquele irmão que veio falar com ele e confessar os pecados para o irmão Brana, porque agora ele estava crendo que o irmão Brana era Jesus Cristo. O irmão Brana parou, para, para um pouquinho, te levanta aí, deixa eu falar contigo. Sabe por que você está pensando isso? Porque a noite passada você dormiu no hotel tal, tal, na cama, no quarto tal, tal, e uma noite anterior tinha dormido uma pessoa lá que pensa assim, e você saiu de lá daquele quarto com o espírito. pegou esse espírito. Aquele irmão foi liberto, o espírito foi desmascarado. Então, você não fique, você tenha cuidado quando você ouve algo. Em primeiro lugar, não aceite aquilo. Se você ouve alguém falar de outro, para começar, você não tem que ouvir, mas se você ouvir, você diz, bem, então, já que eu te ouvi, eu vou ouvir o outro. E daí você junta as duas coisas, você vai ver que a razão não está de um lado só. Então, você nunca toma uma atitude somente ouvindo um lado, ouça os dois. Se você quer ouvir, ouça os dois lados, com o tempo, seja imparcial, não seja parcial, não se coloque de um lado. Por isso, a Bíblia diz que devemos ser prontos para ouvir e tardio para falar. Não fique, ah, isso é assim, não. Escuta bem primeiro, toma conhecimento de todas as coisas, vê a origem daquilo. Eu estava ontem ali em Nova Petrópolis, uma mulher, uma jovem, veio à frente para a oração e disse que estava vendo coisas. Eu não entendi em detalhes, mas assim, perturbando. Isso eu tenho visto demais, porque as pessoas que estão sem Deus, elas estão à exposição desses espíritos. e também as pessoas que estão na igreja, porque estar na igreja não quer dizer que você tem um passaporte garantindo que você está com Deus, você tem que estar em Cristo. Porque a igreja é um prédio, você entra aqui, qualquer um entra. Você pode entrar ruim e sair péssimo daqui. Você pode entrar dessa maneira, porque não vai resolver o problema. Depende a sua atitude para com Deus. Ao ouvir a palavra, então, isso te muda, isso dá essa transformação. Então, eu estava vendo e eu creio que uma pessoa simples, uma pessoa humilde, falei com ela para aceitar Jesus, e ela disse que sim, que ela aceitava, e eu creio que isso muda. Isso certamente já fez algo por ela, porque esse é o caminho. e nem todas as pessoas que estão possessas por espíritos veem coisas e são perturbadas. Não. Muitas pessoas não veem nada, mas elas têm influência daquilo, elas agem sobre a influência de espíritos. Que bom seria que todos nós agíssemos sobre a influência, a direção do Espírito Santo. Então, as coisas aconteceriam. Realmente, às vezes, estamos orando a Deus, mas o nosso pensamento não é correto. E queremos que Deus faça o que nós queremos, e não é aquilo. Deus fará o que Ele determinou a fazer. Aleluia. uma das coisas que o irmão Eladio falou ali, estava vendo a paz nesse dia. O profeta diz isso, que uma das coisas que o faraó fez no Egito foi sobrecarregar as famílias. Dobrou o trabalho. o faraó de nossos dias, principalmente trazendo as pessoas para a cidade. E isso, a cidade, ela tem uma aparência boa, mas ela escraviza as pessoas. Como eu já disse aqui algumas vezes, na roça, a gente não precisava de dinheiro quase, a gente podia viver muito tempo sem dinheiro. dinheiro é lá para comprar alguma coisinha. A gente tinha o que comer na roça. Aqui na cidade, não, até para respirar quase da cozinha, você vai ter que comprar até o oxigênio para respirar. Você paga desde a água que você recebe, tudo é pago. Então, isso se torna um custo alto. E os pais se tornam escravos do trabalho, ganham pouco e têm que trabalhar muito. E os filhos são depositados numa creche ou numa escola e depois culpamos a escola que os filhos têm problema. Mas quem tem que educar os filhos não é a escola. A educação verdadeira, a escola ensina história, matemática, o que seja lá filosofia, o que seja, ensina as matérias aqui do conhecimento agora, a educação. se aprende em casa. E eu digo que eu, criado por um pai e uma mãe analfabetos, eu não tinha cultura, não tinha leitura, era analfabeto, mas eu tinha educação. Tinha um temor até de tratar uma pessoa mais velha, eu jamais ia dizer tu para ele. Senhor, passar na frente dos mais velhos que estavam conversando, jamais. isso era quase um pecado imperdoável, tinha um castigo. Então, a gente aprendia nunca pegar o que não é da gente, nunca botar a mão no que não é da gente. Aquilo era uma coisa sagrada, não é do outro, é do outro, pronto, não mexe na iguana. Então, os pais, eles não tinham cultura, mas eles tinham educação, sabiam conviver, sabiam respeitar o espaço, o que veio ser ver pessoas hoje com diploma, talvez até universitário, e que não conhecem os espaços um do outro, não sabem respeitar o espaço do outro. Mas, então, eu estava dizendo como o Eladio usou essa palavra, os pais depositam seus filhos em uma escola e acham que a escola tem que resolver o problema, e a escola não tem que fazer isso, e nem tem para dar isso também. Então, a coisa mais cara que Deus nos deu é os nossos filhos, a coisa de mais valor, que é parte de nós mesmos, e que Deus pedirá a conta de nós. Então, se necessita realmente esse cuidado, saber o que é melhor, saber o que nós precisamos. Às vezes, nós pensamos que os nossos problemas vão ser solucionados porque nós temos um dinheiro, é bom você ter uma economia, tudo, não comer tudo, não gastar tudo todos os dias, é bom ter uma sobrazinha, se pode, isso é bom, mas não jogue fora a coisa melhor. Não jogue fora a coisa melhor. Como falamos aqui um tempo atrás, isso aqui era uma alegoria, uma comparação que uma mulher estava andando com o filho no colo, um bebezinho no colo, e viu uma, tipo uma caverna lá e dizia que era um lugar cheio de ouro, pedras preciosas, tudo que era coisas de valor, e disse, pode entrar e pegue tudo o que você quiser e puder levar, mas nunca esqueça o principal. E ela botou o filho do lado ali e começou a pegar e juntar e carregar tudo o que ela podia, pedras preciosas, diamantes e ouro e tudo. E a avó dizia, cuidado, mas não esqueça o principal. E tem mais um minuto, a porta vai se fechar para sempre. E ela pegou tudo o que pôde e saiu, carregou para fora, a porta se fechou e ela esqueceu o filho lá dentro. O que adiantou a riqueza? Quer dizer, é uma boa comparação. Quer dizer, ganha tanto e esquece o filho. perdeu, entregou ele para as drogas, para o marginal. Como há anos atrás tinha um, há muitos anos, acho que um delegado de São Paulo que dizia, no tempo da ditadura, ele dizia assim, adote o seu filho antes que o marginal adote ele. Então, isto é realmente algo perigoso. Então, saber que se a nossa atitude está sendo realmente certa, coerente. Prosseguindo aqui, diz, a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra, a fé, ela não é porque você vê. Ou mesmo por um milagre que acontece. a fé vem pela palavra. O irmão Eladio estava falando que no ano que morreu, o irmão Brana, naqueles dias, ele tinha comprado duas filmadoras, das melhores que tinha na época, certamente, e os cultos do irmão Brana iam ser filmados. nós íamos ter, em vez de ter os CDs, as pregações, nós íamos ter a filmagem, assistir os cultos. Deus não permitiu, ele partiu antes. Ah, que bom, não é? Colocar aí um telão, ver o irmão Brana e os milagres acontecendo. Mas Deus quer que você creia por ouvir, não por ver. temos aquele filme do fundo clama ao fundo, aquelas partezinhas ali do profeta do século XX, ficou, que foram os denos nacionais, inclusive, que filmaram. Mas daí, isso seria um trabalho feito pela própria igreja, o irmão Pierre Grimm estava preparando, ele partiu antes. E o que nos leva realmente à segurança é crer na palavra, não é o que você vê. Você vê o morto ressuscitar. um paralítico saia andando, um cego enxergar. Agora mesmo, na Argentina, tivemos o testemunho de uma pessoa que recebeu a visão, uma senhora, era uma senhora, não é? Há uma criança. Isso, uma senhora deu o testemunho que ela estava com bastante dificuldade no olho e recebeu, a visão ficou boa. e a criança ficou, estava com, cega, não é? Completamente curada. Então, mas isso não faz as pessoas espirituais, isso dá uma emoção, ou que maravilha, mas vai ter outro que não vai ser curado, vai ter outro cego que não vai receber a visão. Então, agora, a salvação é para todo aquele que crê. Por fé na palavra. Então, não é pelo que você vê, mas é pelo que você crê. Não é ver alguma coisa, não é? Eu estava vendo, eu, na correria, aí custei a ligar para a minha irmã, e eu liguei ontem para ela, só ontem que eu liguei, depois que eu esteve aqui, eu sou um pouco relaxado, na correria, calma, gente, as pessoas precisam ser ajudadas. O profeta disse que depois que você recebe uma cura, 72 horas depois, ou até 72 horas, você pode ficar pior. A minha irmã, ela veio aqui, com aquele problema de coluna, o médico, toda a coluna desgastada, o médico que não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que fazer, operar, eu liguei para ela, ela disse que saiu daqui completamente sem dor, ficou três dias sem sentir nada, não é uma dor. só que depois, ela parou, inclusive, com o seu médico, não estava sentindo mais nada, só que depois começou a dor, e ela começou a tomar o remédio, ela não entende nada, ela disse, pois é, o médico disse que já não tem mais jeito, mas veja bem, se ela ficou boa, foi curada, só que o profeta disse que a dúvida traz de volta, eu quero realmente, eu quero visitá-lo, e tratar de orientar nesse sentido. Então, perguntaram para o irmão Brana, até quando dura o milagre? Até que você continue crendo, no momento que você duvidar, até quando o Pedro caminhou sobre as ondas, enquanto ele não teve medo, quando ele teve medo, afundou. Então, agora, quando a pessoa é salva, isso é diferente, é uma revelação, é algo que penetra na sua alma. Agora, estamos, irmão, vivendo, eu escutei um pouquinho a pregação do irmão Amarildo, acho que eu vi toda, acho que ontem de manhã eu vi toda ela, ficou gravada, e estava vendo, falando sobre sobre o Jonas, entre outras coisas, também falando sobre o Jonas. Então, Jonas, ele era que nem nós mesmo, um ser humano que tinha sentimentos, e nós terminamos agindo conforme o nosso sentimento. Por exemplo, ele não gostava daquele povo, porque aquele povo não era o povo hebreu, não era o povo dele. Ele não queria nada com aquele povo lá, ele queria ficar na sua igreja, no seu lugar, Deus mandou ele para o lugar de um povo, um povo pagão. E ele foi lá, na marra, porque quando Deus exige algo, ele faz você, às vezes cumpria, ele não queria ir, mas teve que ir, Deus preparou um barco para ir lá, de emergência e levou ele. Mas o que eu queria chegar a isto, ele não se alegrou muito porque o povo, o professor disse que ele saiu de lá e ficou esperando o juízo, ele pregou porque Deus mandou pregar e o povo, o rei se arrependeu, o povo se arrependeu, ficou lá no cima do monte, esperando Deus queimar tudo, mandar fogo do céu e queimá-los. Mas só que Deus não fez, porque o povo se arrependeu. É isso que acontece quando o pecador se arrepende, Deus suspende o juízo. Deus criou uma árvore, uma boboreira ali para fazer sombra para a careca dele ali, e ele estava muito contente, agradecido a Deus, agora pela boboreira. Quer dizer, nós agradecemos por aquilo, mas não ficamos contentes com a alma que é salva. depois Deus mandou um bicho lá, comeu a raiz da árvore, da boboreira, secou, e ele lamentou e queria até morrer, pediu até a morte. E coisa, mas ele não estava sentindo nada para o povo que tinha sido salvo, ele estava fazendo festa, não é? Ele não estava sentindo nada, assim somos nós. nós não nos alegramos pelas bênçãos de alguém ser salvo, de Deus fazer algo para uma pessoa, mas lamentamos por uma coisinha que nós perdemos. Se você realmente quer ser abençoado, agradeça a Deus pelas bênçãos que os outros recebem. como nós nós aprendemos aquela passagem do mar morto, por que que ele é morto? Porque ele só recebe. Por isso ele está morto. E estão tentando salvar ele, não sei se não é, porque ele tem que começar a repartir o que ele tem, porque senão ele morre. Você sabia que mais bem-aventurado não é receber? Jesus disse assim, a Bíblia diz, mais bem-aventurado é o que dar alguma coisa do que recebe. Então, quando nós apenas nos alegramos pelo que nós recebemos, não, nós devemos nos alegrar por aquilo que nós podemos fazer pelo outro. Isto é o que nós estamos armazenando. Não é o que nós estamos recebendo, não, não. Então, ele só recebe. Por isso ele morreu. Por isso ele morreu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pense nisso. Mas eu quero, como eu citei, eu quero ler aqui da mensagem. Eu tenho aqui um apanhado, um livreto, que são, na verdade, citações de várias mensagens, falando sobre, tomando a parágrafo aqui sobre atitude. Na mensagem O Anjo de Deus, o profeta diz aqui, vocês vêm, vocês vêm com essa atitude e por isso é que vocês são curados. quer dizer, vocês vêm com uma atitude correta e por isso vocês são curados. Quer dizer, uma atitude de fé, de confiança, de respeito e esforço. Lembrando a conta de pessoas que estavam fazendo uma campanha ali próximo da divisa do Canadá, perto das geleiras, da montanha de gelo, as pessoas faziam quase 50 quilômetros no meio do gelo por trenós puxado por animais e rolado em cobertores para não se congelar, temperatura de mais de 20 graus, abaixo de zero, onde está tudo gelo, e elas vinham para o culto. Não perdi o culto, o profeta diz, por isso elas eram curadas, porque elas demonstravam esforços. se nós simplesmente, pela mínima coisa, nós recuamos, não dá, nós não vamos receber muito, ou quase nada. Então diz, porque vocês vêm com humildade, vocês vêm com humildade, qualquer um que venha inchado, jamais receberá algo de Deus. A pessoa vem com orgulho, olha, veja, eu mereço, eu sou um crente, eu, não, fazia como o jovem rico, eu já guardei, guardo os mandamentos, já guardei tudo isso, desde criança. Quer dizer, a Bíblia diz que nenhum homem conseguiu guardar, e ele mentiu, então, ele pensou que fez, mas não fez. só Jesus guardou todos os mandamentos. Então, o profeta diz, se você vem com uma atitude de orgulho, inchado, você não receberá algo de Deus. Tem que ver, tem que ver com humildade, tem que ver quão humilde você pode ser, então Cristo te cura. Então, Cristo te cura. É como aquele homem leproso diz para Jesus, se tu queres, pode me curar. Se tu queres, eu quero, fique só. Amém. Veja, ele cura e salva a você e te dará também o Espírito Santo. O Espírito Santo é o documento que diz que você está salvo, que você tem liberdade, você está livre, não é? Aleluia. Ele segue dizendo, enquanto eu lhes apresento a Cristo, ele estará em suas mãos e vocês terão que responder por essa atitude que vocês vão tomar para com ele. Quer dizer, eu lhes apresento a Cristo. Ele estava falando isso na mensagem de Deus em seu povo. Mensagem de Deus em seu povo. Ele disse, enquanto eu lhes apresento a Cristo, ele estará nas suas mãos, então, eu estou entregando ele nas suas mãos. E se vocês vão ter que responder por isso, pela atitude que vocês tomam quando Cristo é colocado em suas mãos. Aleluia. Se o aceitam ou rejeitam, Deus lhes fará responder por essa atitude desse culto, diz o profeta. Deus vai fazer vocês responder pela atitude que vocês têm neste culto, quando Cristo é colocado em suas mãos. As pessoas realmente acostumam-se e dizem, não, é mais uma pregação, é mais isso, mais aquilo, foi mais um culto. Mas, cada culto, Cristo está sendo colocado ali para a pessoa. e a atitude que a pessoa toma, isso que dá o resultado. Amém? Segue ele dizendo, recorde isto e nunca esqueça, a atitude mental correta para qualquer promessa de Deus fará acontecer. sermos. Você crê no irmão Brando, não é? Fala isto na mensagem expectativa, não é? A atitude correta para qualquer promessa de Deus fará acontecer. A atitude mental correta para qualquer promessa de Deus vai acontecer. Vai acontecer. Não é a sua capacidade isto até de guardar, lembrar, não, é uma atitude correta. Como é que você pode esperar ser abençoado por Deus se você sem uma emergência, sem uma necessidade, no domingo você deixa de vir no culto e vai trabalhar? Eu não estou dizendo uma pessoa que às vezes se obrigou a estar trabalhando em uma empresa e tem aquele negócio que lá tem só um domingo por mês ou coisa assim. Às vezes uma pessoa por um tempo ora e até que Deus se liberte. Deus pode te liberar. Isso é outra coisa. A pessoa deliberadamente não, hoje eu tenho um serviço para fazer aqui em casa e eu não vou no culto. Você corre um risco. Corre um risco de até ter um acidente lá. Porque eu já sei de pessoas que tiveram grandes perjuízos, que deixaram de vir no culto domingo e foram em outro lugar e tiveram uma perda terrível. Muitos não. Não teria acontecido nada se estivesse no culto. O que o profeta diz, é pecado você ir trabalhar no domingo e deixar de vir no culto. É uma atitude. Mas acostumamos tanto com o culto que mais ou mais perder também tanto faz. Por isso, não quer saber. Por isso, as coisas vão de mal para pior. Porque não tem atitude correta. É isso? Ele segue dizendo, ele foi um homem que se sentiu indigno. Ele foi um homem que se sentiu indigno. E enquanto você se sinta igualmente indigno da bênção que está pedindo, está em melhores condições de recebê-la. Como o centurião, por exemplo. O centurião sentiu indigno, disse, senhor, eu não sou digno nem de falar com o senhor. Quanto mais de que o senhor entre na minha casa, mas diga a palavra e o meu criado será curado. Isso aconteceu. então, quanto mais você se sinta indigno, mais condições você tem de receber. Porém, quando você chega a um ponto em que você crê que Deus deve para você, há pessoas assim, pessoas que oram assim, senhor, o senhor tem que ver, eu sempre dei meus judismo, eu dou ofertas às vezes também e o senhor me deve, eu estou precisando agora, não é? Como se ele tivesse depositado no banco, tivesse depositado no banco e vai cobrar. Não, não é assim. Aleluia. Então, quando você chega a um ponto em que você crê que Deus te deve, você está enganado. Nós estamos em dívida com Deus e não ele com nós. ver, estamos sempre devendo-os a ele. Aleluia. Sempre, não é? Nós nunca estamos quíticos com ele, mas ele nos dá de graça. Sem dinheiro e sem preço. Ele nos dá de graça. Alguns se preparam mentalmente quando assistem ao culto e vêm a criticar as coisas, que às vezes estão muito alinhados, eles ficam olhando, olha, aquilo lá não está certo, aquilo ali não está certo, porque eles estão muito, são muito espertos, diz o profeta. Eles se preparam mentalmente para criticar as coisas, diz o profeta. E Satanás vai lhes mostrar um monte de coisa. está vendo aquilo lá? Ele acha defeito em tudo. Se vem determinado para ver as coisas boas, vai encontrar boas coisas. Deus lhes mostrará. Depende a sua atitude como cristão. Aleluia. O profeta disse, você veio aqui para ver defeito? Satanás está de plantão esperando para mostrar para você os defeitos. Mas, se você veio para ver Deus, ele também está aqui. Quem você quer ver? Aleluia. Novado seja o nome do Senhor Jesus. Veja, todos que estão aqui, entende vocês o que eu estou dizendo? Quando digo a atitude correta, o profeta pergunta, vocês entendem o que eu estou dizendo? A atitude correta? Sua atitude mental correta para as promessas de Deus, as promessas divinas de Deus, fará que ocorra, que aconteça. Talvez você não creia e diga, minha fé é muito fraca, eu não confessaria isso, o profeta. você não tem que ficar dizendo que a sua fé é fraca, porque para começar a fé não é sua, é dele, ele te deu, se ele não tivesse dado, você não tinha nada, ele te deu fé, então não é fraca, creia, o profeta disse, eu não confessaria isto, você nunca fique dizendo, eu sou fraco, sou fraco, sou fraco, sou fraco, tempo todo, não é? Estou tão fraco, estou tão fraco, não é? Tempo todo, não é? Tem um pássaro que faz assim, não é? Uma ave, diga, eu sou forte, o profeta disse, não permita que o diabo saiba disto, o profeta disse, você se sente fraco, mas não fale, porque o diabo escuta, ele não escuta enquanto você não fala, mas você fala, ele escuta, o profeta diz, ele só não pode entrar no teu coração, você sente nada mesmo, fale só com Deus, só você e Deus, e o senhor eu estou me sentindo como nada, mas não deixe o diabo saber, porque ele vai vir com um monte de demônio para se admitir, só que ele está fraco, ele é que nem, o que a Bíblia diz? Ele anda, disse Pedro, como um leão ao derredor, buscando quem possa tragar, como aqueles filmes que fazem lá dos safários na África, lá vai uma manada de búfalo, mas tem um búfalo meio velho, meio doente, atrás do rebanho, ele fica para trás, é aquele que os leões pegam, é o que fica para trás, o que está fraco, aleluia, é, então, não deixe que o diabo saiba disso, diga sempre, eu tenho boa fé, eu creio em Deus com todo o meu coração, não importa o que esteja acontecendo, eu estou forte no senhor, ele é a minha força, amém, não testifique nada para o diabo, diz o irmão Brana, não fale para ele, só fale com o senhor, amém, isso é o que deveríamos fazer sempre, tratar de fazer algo para ajudar a outro, se você ver alguém, ajude, isto vai abençoar aquela pessoa e vai abençoar você, quando você dá um pouquinho do seu tempo, um pouco de atenção, e isto vai te abençoar, isto vai te ajudar, é, quando você ajuda outro, depois de tudo, essa é a atitude cristã para as coisas, pensar nos outros, amém, minha atitude para com vocês, é a minha atitude para com Cristo, sua atitude para mim, é igual que você estivesse tendo para Cristo, do seu profeta, amém, quando você rejeita Jesus Cristo, o Salvador e Deus, já não tem que ser julgado, porque você já foi julgado, quando a pessoa rejeitou, não tem mais nada, já está julgado, Jesus disse, a palavra o julga, sua atitude para o caminho provido por Deus, presta atenção a isso, sua atitude para com o caminho provido por Deus, o julgará um dia, você será julgado, atitude para o caminho que Deus pôs diante de ti, não menospreze, aonde você estaria, se Deus não tivesse te salvado lá atrás, profeta diz isso, se Deus não tivesse tirado o homem dessa vida suja, de cigarro, de bebida, de adultério, você mulher igualmente, onde você estaria? talvez morto, já morta, sem salvação, a atitude tem um preço, eu escutei essa semana quatro jovens, entre eles dois, tinha só 20 anos, mortos, diz que no tráfico, houve um dia que eles tomaram uma atitude, alguém, talvez um pai, fora da lei, ensinou para eles, isso dava dinheiro, ou então eles ouviram alguém, as pessoas aprendem de alguém, diz que um filho que estava sendo, foi sentenciado à morte, pediram, geralmente pede, nos Estados Unidos, pede, o que você quer, qual é o seu último pedido, se eu quero ver minha mãe, normal um filho querer ver a mãe, a mãe chegou perto dele, diretamente chorando, triste, e em vez de dar um beijo, ele deu uma mordida e tirou um pedaço do rosto dela, por que faz isso? Porque quando eu roubava, ela apoiava, ela não me corrigiu, desde pequeno, e hoje eu estou morrendo aqui por causa disso, não tenha medo de fazer a coisa certa, tenha a atitude certa, está errado, está errado, tome posição certa, estava indo para a nova petrópia, tinha três ou quatro atirados na beira da faixa, um pouquinho para cá da nova petrópia, na beira, duas viaturas da polícia, baixo daquela chuva toda, algemados, por que que eles estavam ali? Com certeza, porque atitudes erradas levou eles aquilo ali, eles podiam estar em uma igreja louvando a senhora, eles podiam estar indo para o culto, não, eles estavam ali presos porque estavam fazendo algo certamente errado, as nossas atitudes, o que nós fazemos, nos leva a um lugar, aleluia, aleluia, então, quando você rejeita Cristo e o salvador e Deus, já não tem que ser julgado, já está julgado, é a sua atitude para com as coisas, não condene os demais se fazem algo errado, seja bom com eles de todas as formas e passe as coisas por alto, quer dizer, fizeram errado, deixa para lá, alguém fez algo errado para ti, você fica a vida toda falando aquilo, você está parado no caminho, siga em frente, pessoas que o pai fez algo mal, depois de 20, 30 anos, estão mencionando que o pai até já morreu, não, é a sua atitude agora, você, você tem que, você tomar atitude, seu pai fez algo errado, mas você tem tudo para fazer certo agora, para tomar a atitude correta, aleluia, Daniel disse uma vez, não vou me contaminar com o manjar do rei, eles eram apenas adolescentes, três jovens, quatro, Daniel, Sadrach, Mesaque, Abednego, que foram levados para a Babilônia e eles foram escolhidos para servir o governo, para servir o rei, mas eles tinham que se instruir e foram, estavam sendo, e se alimentados com a mesma comida do rei, mas eles tinham outro rei, para muitos seria um privilégio se assentar na comida da mesma iguaria que o rei comia, mas eles não quiseram, às vezes as coisas vêm para você que parecem ser uma benção, mas você sabe que não é, você tem algo melhor, como os discípulos disseram para Jesus um dia, mestre come, ele disse, não, eu tenho uma comida melhor, eles disseram, mas que comida, será que ele trouxe alguma coisa que nós não sabemos? Ele disse, não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, aleluia, então eles disseram, nós não vamos nos contaminar, não vamos comer do seu vinho, nós não vamos comer da sua comida, e Deus honrou eles, Deus honra você também, Deus te honrará, por uma atitude correta, uma posição correta, amém, veja, disseram, profeta diz aqui, quanto alguém criticar de ti, dizendo que você é um aleluia, isso não deve te ferir, vá ser mais fiel a Deus só, alguém te critica, alguém critica você porque você põe uma saia decente, você não corta o seu cabelo, tenha pena aquela pessoa, porque veja o que eles têm, isso nos preocupa porque existe uma pressão demoníaca sobre a igreja, sobre as mulheres, sobre as jovens, para se parecer com o mundo, mas isso não está na moda, que moda? Aquela que o diabo trouxe? Aquela que o figurinista lá, o Satanás desenhou? Aquela é a moda? Não, a moda é aquilo que encaixa-se com a palavra. Amém? Vê, vou ser fiel a Deus. Jezabel, esse é um nome que, diz o profeta, quando se fala, o que é que você pensa? Jezabel. O profeta diz, dá calafrio nas pessoas. Por quê? Por que esse nome dá calafrio nas pessoas? Ninguém quer pôr o nome na filha de Jezabel, não é? Minha filhinha vai ser Jezabel. Não, não, nome não, não é? Diz o profeta, Jezabel, porém, era um nome comum naquele dia, como se fosse Marta, Ruth, Maria, ou algum outro nome. Porém, quando escutam esse nome, Jezabel, dá um calafrio. Porque esta mulher, um dia, chamada Jezabel, tomou uma atitude errada. Ela tomou uma atitude errada. ela foi ensinada, mas você pode ser ensinado errado e mudar. Ela veio, ela era filha de um pai idólatra, pagão, teve um rei crente, cabe, que casou com ela, não é? e ela, ele nunca devia ter feito isso, já foi a atitude errada dele, mas ela, pelo que ela fez, o profeta diz, não é por causa do nome, mas pelo que ela fez, o nome dela dá calafrio. Aleluia! Vê você? Então, o profeta diz, não foi por ter esse nome, foi pelo que ela foi, foi a sua atitude que produziu isso. Deus quer que uma igreja sobre a qual ele possa pôr as suas mãos sem importar quão pequena ela seja. Você já notou? Nós temos aqui a igreja que fica, não está todo mundo e fica cheio aqui, não é? e que tal se diminuir? Que tal se diminuir? Se ficar aqui um terço só? Vamos supor que tenha 300 aqui e fique só 100. Horrível, não é? Os irmãos também estão indo embora. Quer dizer que você estava ali só porque tinha um grupo grande. Não, você tem que estar ali porque você cria nunca a palavra, porque você tem discernimento da palavra. Eu nunca me esqueci, não sei porquê, talvez foi as minhas primeiras pregações, quando estava no porãozinho do irmão Enio lá, lá no Panassolo, eu preguei uma vez, foi lá pelos anos 80, o antes ainda, não sei, eu disse, era um grupinho bem pequeno, acho que, só o irmão Enio mesmo, está aqui, o irmão Valme, o irmão Valme às vezes escutava lá de cima, no culto, pelas festas do Sossuário, às vezes ia no culto também, mas eu falei isso dizendo, que tal? Naquele tempo era tudo uma unidade, não tinha separação, e eu disse assim, irmãos, se vocês soubessem que todos os pastores da mensagem se desviaram, deixaram a mensagem, você deixaria também? É, as pessoas, vai ver, se o seu pastor se desviasse, isso mostra que você ainda não tinha uma segurança, porque você tem que estar seguro na palavra. Se houver um, o índio do irmão Cícero, não é? Se for um só, esse sou eu. Mas você está firmado na palavra, você não está firmado no grupo, não importa o que aconteça, você, a sua atitude é para com a palavra, nada te morrerá. Aleluia. E depois nós começamos a ter bastantes problemas, não é? Mas, pense, não é, não é você estar no grupo, é estar em Cristo. Você está ali, você crê que todos são eleitos, é isso que nós temos que pensar, eu não tenho que responder por ninguém. agora, você precisa, em primeiro lugar, você está certo, a sua certeza está em Deus. Então, Deus quer uma igreja que ele possa por as suas mãos, sem importar quão pequena seja. está falando isso na a ceia das bodas, não é? Ele pergunta essa mensagem com esse título, a ceia das bodas. Deus quer essa igreja, Deus está buscando essa igreja, que ele possa pôr as suas mãos. E ele diz aqui, aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. por que Jesus disse isso? Vai ter momento que vai ser só dois ou três mesmo, não é? E eu já experimentei isso. É, irmão Enio, fazemos um culto às vezes dois, às vezes três, não é? Tinha menos problema, não é? Não é? É, vamos caminhando. Satanás tem que saber isso, que nós estamos firmados em Deus. nós não tínhamos igreja para congregar, hoje nós temos um prédio, temos uma chaca, não é? Mas é isso que nos salva? Não, o que nos salva ainda é a palavra, é a nossa atitude para com a palavra, não é? Não é somente dizer, você dirá, nós nos reunimos em seu nome, não é somente dizer isso, não, já falei isso aqui algumas vezes, não é? pronunciar o nome de Jesus de palavras não é o que ele quer, não é o que eu quis dizer, não é pronunciar de palavra, é estar no nome de Jesus, é estar no nome dele, tanto, tanto como a atitude com que se reúnem, quer dizer, a atitude que nós nos reunimos, o ambiente desse nome de Jesus, trazer o ambiente desse nome de Jesus, quando se reúne em meu nome, peçam o que vocês querem, peçam o que vocês querem, esse é o motivo por que você vem, a sua atitude, é melhor uma atitude em vez de invocar o nome, ficar falando apenas o nome, é melhor uma atitude, os pecadores pronunciam também esse nome na rua, ah, se Deus quiser, ah, se Deus me ajudar, ah, ah, ore por mim, ah, eles fazem isso, eles maldizem tudo demais, porém, eles falam o nome de Jesus, porém, é o ambiente em que você se encontra e a atitude com que você vem no nome de Jesus, a atitude com que você vem no nome de Jesus, não creia que você pode ir pecar, sair com as suas por aí, não é? Se o faz e tem essa atitude, isso demonstra que você não tem nascido de novo, como disse Paulo em Romano 6, ele disse vamos vamos pecar para que a graça seja mais abundante, já que somos salvos por graça, não, você foi salvo, se você salva uma pessoa que estava se afogando, ela já não está mais na água, o profeta disse que nós tiramos o homem da água, mas não tiramos a água do homem, o homem bebeu muita água, está cheio de água, não é? Então, tem que esvaziar ele, coloco ali, tem que fazer alguma coisa para tirar a água dele, não é? Tirar a água da pessoa que se afogou, ele já não está dentro da água, a água está dentro dele, a pessoa já não está no mundo, mas o mundo ainda está nele, não é? O profeta disse que a pessoa vem, se arrepende, crê do Senhor Jesus, é batizada, mas continua desejando aquilo lá, se ele era um fumante, quando passa perto de alguém fumando, tem vontade de fumar, se era um que bebia, passa perto de um bar, o cheiro da pinga lá, quer tomar um pouco, mas você tem que vencer aquilo, vê, o que o profeta pergunta, você entende isso? Se todavia você tem desejo em você de fazer as coisas erradas, então, todavia está mal, porque ele tem aperfeiçoado para sempre aqueles que vêm a ele, ele o aperfeiçoa, ele te tira daquela condição, então, sua atitude para com Cristo produzirá uma tremenda impressão no que serão seus filhos também, vamos pensar nisso? Você quer que os seus filhos sejam bons? Sua atitude para com Cristo vai produzir uma tremenda impressão nos que serão seus filhos também. Tem uma atitude firme, é muito perigoso, nós temos a tendência de imitar a árvore de onde saímos, temos, e esses espíritos nos rodeiam, você vê pais com certas atitudes, mas cedo ou mais tarde você terá aquelas atitudes rondando, às vezes você pode pensar assim, estou livre, mas aquele espírito está ao redor, porque as pessoas não fazem nada, irmãos, a não ser para um espírito. você tem um pai que julga tudo e condena tudo, a atitude te rodeia, ou uma mãe que fala e acha defeito em tudo e fala mal de todo mundo, você é rodeado por esse espírito, você tem que pôr um limite nisso, cortar melhor, porque ele estará te rodeando, é um são, é um são, meter-se na via dos outros, falar mal, julgar. Aleluia. Glória e o nome do Senhor Jesus. Então, sua atitude para conquistar produzirá, então, uma tremenda impressão nos que serão seus filhos. A vida que você vive diante da sua família deixará uma impressão que serão seus filhos. A vida que você vive diante da sua família dará essa direção a eles. Porque a Bíblia diz que ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Hebreus, capítulo 7. Na mensagem Hebreus, capítulo 7, o profeta fala isso. Isto são, isso é a palavra de Deus. E esse Espírito estará seguindo os teus filhos. Seria melhor você se livrar deles enquanto há tempo para não trazer essa carga sobre eles. E você diz, agora não tem mais jeito, meus pais eram assim, então você pode cortar, você pode discernir e cortar isto. Vocês sabem o que é uma bênção? O profeta pergunta. Faça algo por alguém. Em vez de você ver a pessoa errada, condenar, faça algo por ela. Não sente para acompanhar as suas queixas, sente para livrar disso. Faça algo por alguém. Correto? Se tem um se tem um próximo ou alguém que tenha atuado injustamente com vocês, há alguém que atua injustamente com você. Recordem isto, jamais rejeite essa pessoa, leve-o a Deus em sua oração e se darão conta que vocês terão uma atitude diferente. Se darão conta que eles terão uma atitude diferente. Como é que a Bíblia diz que é para vencer o mal? Fazendo o mal também, não é? É isso? Vença o mal com o bem. Quando alguém te maldiz, você busca as coisas boas dele para falar. Mas a atitude humana não é essa. É explorar o erro. É falar da coisa errada. É? Então, se você é sincero em seu coração, você se para ombro a ombro com aquela pessoa errada. E ainda quando tenha feito mal para você, você se coloca ao lado para ajudar. Leve a esse homem diante de Deus e esteja na presença do Pai uma vez e diga, Pai, meu próximo tenha atuado mal comigo. Observe, quando você faz isso, começa a dizer o mal que ele tem feito. Não somente o ajudará a si mesmo, não somente ajudará a ele, mas ajudará a você mesmo também. Quando você está abençoando o que te maldiz, você está abençoando você também. Na verdade, você está levando a bênção para ele, mas também está vindo para ti. Amém? Se darão conta que ele tem passado por tentações e outras coisas, isso mudará sua atitude para com esse irmão e ajudará ele também e sempre farão bem quando você ora pelos outros, sempre vai fazer bem quando você ora pelos outros. Você crê no profeta? Amém! na mensagem a porta dentro da porta. A gente pregou isso, não é? Uma porta dentro da porta, não é? Se nos dão, se nos damos conta, dificilmente há uma hora do dia em que não façamos algo que está errado. será isso? O profeta dizendo, se você se dá conta, talvez não há uma hora do dia que você não faz algo errado. Meu Deus, será isso mesmo? Mas o profeta está dizendo. E não há pequenos e grandes erros, todos são grandes diante de Deus. Aquele pensamento que você teve, aquela olhada que você deu, aquilo lá, está diante de Deus. Então, se o apóstolo Paulo tinha que morrer diariamente, disse, eu morro diariamente, quanto mais devemos morrer nós diariamente, se Paulo tinha que fazer isso, então, nós não somos bonzinhos para começar. É ele que é bom. Amém? Eu creio que se uma pessoa tem feito algo errado e está disposta a consertar a atitude cristã genuína seria perdoar essa pessoa. Não importa o que ela fez, a atitude correta cristã é perdoar. Um cristão perdoa sempre. Mas ele matou meu pai, matou minha mãe. Que coisa, não é? Se você é cristão, você perdoa. irmão, e ele fala com outro ministro ali, diz, eu creio, irmão, grande, é onde as pessoas na igreja falham hoje tanto, perdoar aquele que te fez o mal. Alguém disse que um pastor por muitos anos não conseguia não conseguia fazer oração do Pai nosso. Porque ele não conseguia dizer aquela palavrinha assim, perdoa meus pecados como eu perdoo os que pecaram contra mim. Até que se libertou. Você não tem vitória se você não perdoa. Sua atitude é sempre perdoar. Em vez de tentar levar a pessoa novamente, somente tratam de distanciar-se dela. Quer dizer, em vez de ajudar, distancia-se. Quando nós estávamos mais embaixo, mais baixo, Cristo veio e nos levantou. que tal você nos deixasse lá? Que nem um pastor da mídia disse assim, alguém disse tem que perdoar, sim, você tem que perdoar. Tudo bem, eu perdoo ele, mas que ele fique para lá e eu para cá. Não quero conversa com ele. Tudo bem. E se Cristo dissesse para você assim, eu te perdoo, mas você fica no inferno e eu aqui no céu. não é dessa maneira. Você perdoa de coração e você deseja as maiores bênçãos para a pessoa. E você se regozija ver sendo abençoado. Porque você perdoou, não tem mais nada. Assim que nós também deveríamos ter esse mesmo tipo de espírito, levantar a pessoa. Hoje não necessitamos ter grandes coisas materiais. Já as temos. Nem tão pouco grandes igrejas ou grandes congregações, nem grandes programas de rádio, televisão. Muitas dessas coisas não são necessárias. Hoje o que necessitamos é ser espirituais. Deus tem nos abençoado. Isso se encaixa para nós aqui em Caxias. Deus nos abençoou. Uma vez não tinha igreja, não tinha onde congregar, havia de porãozinho, porãozinho por aí. Deus nos deu condição de ter uma igreja, ter hoje temos, se precisar construir uma bem grande lá na chaca podemos fazer, mas nós precisamos de outra coisa, sermos espirituais, porque senão tudo fica aqui, inclusive nós, humilhar-nos diante da presença de Deus, ainda que não tenhamos um centavo no bolso, e orar até que o Espírito nos satisfaça com a bondade de Deus. Então, o avivamento virá e nosso coração mudará a atitude e a atmosfera entraremos nessa atmosfera divina. Que Deus nos ajude. Tantas coisas que eu tinha, inclusive mensagens novas que não estudamos ainda, mas me veio isto. Ontem comecei a pensar e eu não terminei aqui ainda, mas eu espero que isso tenha nos ajudado nesta manhã. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar o hino 272, a fonte transbordante, 272. Vamos pássaro. Vamos pássaro. Vamos pássaro. Vamos pássaro. 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 Como a pomba perseguida e cansada estava eu Mas Jesus ama e rejeita quem buscar o abrigo seu Ele me abriu a porta e me reconciliou Por seu sangue derramado para Deus me consagrou Graça abundantemente sobre mim já derramou Onde abundou o pecado, graça superabundou Ele me abriu a porta e me reconciliou Por seu sangue derramado para Deus me consagrou Quando alvorecer meu dia Com Jesus irei para o céu Eu exaltarei para sempre Pois salvou um perdido réu Ele me abriu a porta e me reconciliou Por seu sangue derramado para Deus me consagrou Amém Essa porta ainda está aberta Ele Espera que você entre, ele não te obriga Ele disse a quem que ouvir A minha voz Abrir a sua porta Porque você tem a sua própria porta Como o profeta disse Você fecha ela para ele Mas ele está Ele é a porta que está aberta Para você Que Deus nos ajude desta manhã Que a sua palavra viva em nossos corações Vamos inclinar nossas cabeças Vamos orar Se você aqui na igreja ou lá No Youtube, na internet Onde você está assistindo Tem tido atitudes erradas Tome a atitude certa Aprenda a tomar atitudes certas E você verá que as coisas mudam Sua vida mudará Ele te conduzirá Ele não te desprezará Ele disse aquele que vem a mim Jamais eu lançarei fora Oremos Pai Celestial Nosso amado Salvador Eu te agradeço Senhor Por estar aqui nesta manhã Por ainda estarmos aqui nesta batalha Pois ainda estar aqui nesta jornada Te agradeço pelos teus filhos Que dão atenção para a tua palavra Que amam a tua palavra Que desejam caminhar contigo No nome do Senhor Jesus Oramos Pedimos tua graça O Senhor está vendo A atitude do coração Desse filho agora Dessa filha Que está se aproximando Do Senhor E está dizendo Senhor Eu não vou tomar atitudes Precipitadas Eu não vou falar Precipitadamente Não vou agir Precipitadamente Eu vou seguir A direção do Senhor Eu vou esperar No Senhor Eu vou entregar O meu caminho Ao Senhor E eu vou confiar No Senhor Cada dia Abençoa cada um Pai Traz a vitória Completa Traz a libertação Que essa igreja Que o profeta desejou Onde Deus Pode colocar Suas mãos E dizer Essa é a minha igreja Esse é o meu povo Que me ama E caminha comigo Pai Que o Senhor O sustente Que haja uma parte Dessa igreja aqui Esperando esse arrebatamento Esse rápido Pai Nos colocamos Diante de ti Nesta manhã E te agradecemos Pai Pela tua palavra Que o Senhor O sustente E os dê a vitória É a minha oração Se há uma pessoa doente Que ela creia Na sua cura Porque Jesus Cristo Já o curou Ele já levou Sobre si Todas as nossas Enfermidades Como levou Os nossos pecados Em nome de Jesus E por amor Do teu nome Pai Estão entregues E os teus cuidados No santo nome de Jesus E para tua glória Abençoa o culto da tarde Quando voltaremos aqui Se o Senhor nos permite Pai No nome do Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus Amém 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 Amém